Oi, ok, vamos nessa? CD, Novo Paredão Super Blindado de Santarém, no estado do Pará. Vamos lá. Novo Paredão Super Blindado. Aqui tem som alto, aqui tem som alto. Novo Paredão Super Blindado. 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 Sentiu? Cheirinho de sucesso. Mais uma com o selo de qualidade. Estúdio Audio Mania. DJ Félix. Incomparável. Novo Paredão Super Blindado. Novo Paredão Super Blindado. Mais uma estrutura com a marca e a qualidade. Arte e som. Com a montadora número um de Santarém, Pará. E DJ Félix. Incomparável. Bye. Incomparável. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Essa é mais uma super produção do jeito que você gosta, só que agora incomparável. Tchau, tchau Novo paredão super blindado, aqui bota pra derreter Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Super blindado Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mais um repertório Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. Tchau. Novo Paredão Super Blindado. DJ Félix, incomparável. CD Paredão Super Blindado, volume 1. Tchau. 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 E não te vou negar Vou negar Não sabes de mim e não te puedo mentir O que dizem na caixa Vou negar Mais uma estrutura com a marca e a qualidade Arte Som A montadora número 1 de Santarém Pará Novo Paredão Super Blindado De Santarém Pará Não sabes de mim e não te puedo mentir O que dizem na caixa E não te vou negar Vou negar Não sabes de mim e não te puedo mentir O que dizem na caixa E não te vou negar Novo Paredão Super Blindado Novo Paredão Super Blindado Novo Paredão Super�� A gente pode nosijar Tchau DJ Félix, incomparável Tchau Tchau Novo paredão super blindado do Madison Pressão Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí